E eu trabalhei em uma cota em empresa de telemarketing, hein, mano? É? Eu trabalhei, nossa, em umas empresas, nossa, eu ganhava bem. Do que mais se trampou? Mano, eu trabalhei como... Primeiro eu comecei, mano, muito louco, eu comecei na rua, assim, novinho, mano. Eu tinha um carrinho de ferro velho, aí eu saía na rua pra catar papelão, latinha e tal. E os caras ficavam dando risada na minha cara, mas chegava no final de semana, eu tinha o dinheiro pra comprar o pipa. Quem que tinha o torro? Era o pai, né? Você nasceu em São Paulo? Sou de São Paulo, Zona Sul, Jabaquara, Vila da Imprensa. Já morei na Alba também ali, morei nos lugares já, Favela da Alba ali, já morei nos lugares. Mas a minha quebrada mesmo de coração é o Jardim Lourdes, ali na Vila da Imprensa, Jabaquara. E eu comecei como ali, aí dali eu fui trabalhar de telemarketing em umas empresas. Eu era ativo, mano. Era pra fazer vendas, ó. Era um trampo, hein, mano? Você é louco, era um trampo. Tinha uma meta, batia a meta, era estoura. Meu Deus, trabalhei numa empresa também de produtos naturais, que era a Puriflora. Era uma empresa foda no tatuapé. Nossa, e era estílio-lobo de alt-street, o cara jogava o dinheiro na mesa, assim, um patrão. Vai, quem bate 50 mil? Vai, você é louco, como não vai ficar empolgado? Então, e era legal que, tipo, a gente era consultor mesmo das clientes, eram vários idosos, e ela ligava, ai, eu tô com uma dor de cabeça, tá, o meu coração. Mas vamos lá, a senhora vai tomar tal produto. Metiu uma medicina alternativa. É, qual que é o produto que a senhora tem que tomar? É ômega 3, óleo de chia, aí eu fazendo o produto. Eu falei, é isso. Mas é bom, filho, é maravilhoso. Era maravilhoso, porque até eu tomava óleo de chia. Falei, pô, que bom. Pô, era mais gostoso esse trampo, eram várias tiazinhas, eram várias ideias. A senhora tá bem? É, aí depois eu fui pro banco. Depois eu fui pra financeira, trabalhei como produtor, líder de promotor, virei sênior, pleno. É mesmo? Trabalhei no Ibe, na Taí, da Taí, trabalhei no Banco Itaú. Pô, tem uma história, hein, mano? E como é que você foi parado no entretenimento adulto? Então, aí foi do banco mesmo, eu trabalhava no... Foi no banco mesmo. Foi no banco mesmo. Foi lá mesmo que aconteceu. A tiazinha ligava, ele... Foi lá que o chicote estralou. Foi lá que derramou. Porra, velho. Eu, tipo... Da Taí, comecei a ir pro banco, trabalhar dentro do banco. E atrás do banco tinha um laboratório. E nesse laboratório iam vários artistas do entretenimento. E um deles, eu tava na rua, ele veio no banco atrás, era o Roger Fonseca. Brasileirinhas e tal. E ele morava no Rio. Eu falei, porra, mano, eu li pra minha mão assim, eu falei, mano, conheci esse cara de algum lugar, hein, quebrada? Conheci esse cara de algum lugar, hein, mano? Aí eu falei, porra, vou perguntar pra ele em qualquer hora. Ele falou, porra, bicho. Pô, tu assiste pornô, bicho? Eu falei, porra! Eu sabia, irmão, eu sabia. Eu falei, porra, eu assisto, porra, como não? É muito bom praticar exercícios e tal. Aí ele começou a dar risada. Ele falou, porra, eu sou o Roger Fonseca, bicho. Falei, porra, eu tava tentando te conhecer. Eu falei, conheci você de algum lugar, irmão. Da hora, começamos a trocar a boi dele, rachei o bico. Aí ele falou, porra, negão. Aí eu fiz amizade com ele, porra. Aí de lá, a gente saiu, tomou um chopp. Ele me levou pra conhecer. Eu falei, pô, vou te levar pra tu conhecer o pornô. Tu não tem vontade, não. Falei, não, não, sério. Nunca passou pela minha cabeça ser ator, mano. Nunca mesmo. Tipo, nunca quis ser ator pornô, nunca. Tipo, foi uma parada que aconteceu do nada. Eu era produtor musical. Trabalhava com alguns grupos de pagode antes. Diretor de escola de samba, diretor de harmonia. Eu tava em escola e tal. Minha linda, tão maior. E eu falei, porra, velho, demorou. Vamos lá ver como que é a parada. Pum, aí fui. Foi só assistir. Foi só assistir, só. Aí depois o cara falou, vai lá fazer um teste e tal. Falei, pô, é o teste do sofá? Como é que é isso? Me fala, velho, velho. Aí eu fui e tal, mano. Fui nessa que eu fui. Conheci os bastidores, tal, como é que é. Aí ele falou, vai ser um dia que é você e tal. Aí eu fui. Fiz o teste, maior teste. Eu falei, Deus, é mais uma coisa que é doida, hein? É, mano. Eu falei, tu vai atuar, negão. Falei, como assim? Vai ficar pelado aí, chicote. O trabalho é pelado. Eu falei, meu Deus. Aqui é in natura. É, irmão. In natura. Bote tudo pra fora que Deus te deu. Aí eu fui, rapaz. Só que eu fui, fiz o teste. Eu falei, caramba, mano. Eu nunca transei ao vivo assim, mano. Com outras pessoas olhando. Falei, caramba. E não foi nenhuma transa, não, mano. Porque é muito técnico, mano. O porn é muito técnico, velho. Tipo, uma encenação mesmo. É, mas é um ator, mano. É igual o CB4. Eu fui no Tenente e eu falei isso. Eu sou um ator igual ao da Globo, da SBT. A única diferença é que o nosso sexo é explícito. Mas se parar pra analisar, hoje a Globo tá fazendo... É um ator igual a��ania. É um ator igual ao da Globo tá meio-erosa. É um ator igual ao da Globo! Não se ölk a Globo! É um ator igual a Globo poda pelo, Então vaiurity afastar essas,